E é isso aí pessoal, hoje estamos trazendo aqui a videoaula do Cristiano Araújo E a música Maus Bocados Essa música que o tom original dela aí é feita no tom de Dó maior Mas eu vou estar fazendo ela aqui hoje no tom de Lá maior Ela é um pouquinho alta para cantar, então vou diminuir ela aqui Vou fazer no tom de Lá maior A velocidade dela é 90 bpm Vou usar aqui na mão esquerda o acorde do Lá Também o acorde do Mi O acorde do Ré E o acorde do Si menor Se caso você for fazer com o violão Você vai dar uma passadinha também pelo Fá sustenido menor Mas aqui no teclado Achei que ela fica melhor fazendo só com esses aqui Então ela faz uma parte no início ali de violão De um Lá daí com o Ré E quando ela vai para o acorde de Ré Inicia o solo aqui na mão direita Então ela vai fazer isso aqui Ele parte aqui do Fá sustenido com Lá Que ele está já no acorde do Ré aqui Vai lá para o Si com Ré O Fá sustenido com Lá vai para Si com Ré E volta para Lá com Dó sustenido Já no acorde do Lá na mão esquerda Então essa primeira parte Então ele faz aqui Lá e Dó Ele vai usar o Sol Que o Sol não está aqui dentro da escala do Lá Mas ele usa como um Sol 7 Um Lá com a sétima E vai para o acorde do Ré Na mão esquerda Aí ele vai preparar aqui para ir para o Si menor Tudo em sexta Ele vai sair aqui Fá sustenido com Ré Sol sustenido com Mi Volta E com Dó sustenido Ré com Si Faz o acorde do Si na mão esquerda Aí vai com terça de novo Então ainda no Si menor Si com Ré Lá com Dó sustenido Sol sustenido com Si Fá sustenido com Lá Volta para o acorde do Lá aqui De novo Vai pular aqui o Sol sustenido e o Si Vai fazer o acorde do Mi A mão esquerda E aí ele vai terminar com Ré Ele faz preparando já para cantar Então vai de novo Ele vai estar no Lá e vai para o Ré Devagarinho Lá com Dó sustenido com Lá Lá com Dó sustenido com Lá E aí Vem tracks Lá com Dó sustenido com Lá Lá com Dó Lá com Dó Lá com Dó Com Dó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi aí então a música do Cristiano Araújo, Maus Bocados. Valeu!